Olá, sejam bem-vindos ao canal Nova Era. Eu sou Alisson Corrêa, radiestesista, tarólogo e também cônjuro e riu-du. E hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem um incenso em formato de pirâmide, que você vai fazer na sua casa, de baixo custo, e vai utilizar as propriedades mesmo. Se você já está cansado de depender, trouxe aqui de exemplo, desses incensos aqui. Você vem aqui, você acende ele. Vou fazer aqui para vocês. Você acende ele, ele começa a sair aqui, você só sente o cheiro, que é só um carvão com uma essência. E se você está querendo utilizar um incenso, na verdade, para uma prática mais espiritualizada, o que acontece? Eu sempre falo que a gente tem que colocar a nossa intenção desde o princípio. Esse daqui não foi feito com a intenção, com o teu propósito. Ele foi feito para ser comercializado, certo? Então nós vamos aprender a fazer um aqui desde a base, colocando a sua intenção e fazendo o quê? Ativando aquilo que você deseja para ele. Então, ah, eu quero fazer um para eu utilizar para a minha prosperidade fluir. Vamos colocar essa intenção. Ah, eu quero fazer um para harmonizar meus pensamentos, para eu poder relaxar. Você vai fazer com essa intenção. Então você vai empregar a sua energia naquilo que você está fazendo. E é bem fácil, tá? Então vamos começar. Eu deixei aqui preparado uma misturinha, que a gente chama de pó da riqueza. E aqui, se você quiser ver como que eu fiz também desde o começo, como que a gente utiliza para outros meios, para outros fins, eu vou deixar no card também o link desse vídeo explicando como que foi feito, tá? Para você ir lá conferir. Mas basicamente, para você que já quer pegar direto aqui, o que tem aqui dentro? Canela. Então eu já coloquei no intuito de utilizar essa canela para a prosperidade, para dinheiro, o louro, para atrair oportunidades, para fazer abertura de caminhos e coloquei gengibre também, para fazer com que as coisas fluam mais rápido, para achar mais calor, para achar mais energia para você, para que as coisas aconteçam, tá? Então você vai fazer isso e vai colocar num potinho. Tem aqui mais ou menos umas duas, três colherinhas, tá? Você vai ver que é tão simples de fazer, que não precisa muito de medida não, tá? Eu vou colocar aqui e vou reforçar esse meu pedido, tá? Então eu vou colocar. Eu ativo as propriedades da canela, para que me traga muita prosperidade, muita abundância. Ativo as propriedades do louro, para que atraia oportunidades, para que abra os meus caminhos, para que tire os empecilhos e ativo o gengibre presente aqui, para que ele faça com que as coisas fluam, aconteçam com mais rapidez, que traga esse calor. E vou colocar aqui. Se você não tiver a misturinha pronta, você vai colocando um por um e vai falando. Ah, mas você está mostrando somente para prosperidade. Sim, se você quiser fazer, então, ah, eu quero fazer um para me tranquilizar, para me harmonizar, você vai procurar, né, ervas, cúrios, para a sua finalidade. Então, tipo um capim-limão, né, e você vai fazer a mesma coisa, tá? Ah, eu quero para outra finalidade. Você vai procurar, eu não sei onde procurar, não sei onde achar. Põe nos comentários para que você quer, que eu te respondo. Eu te dou algumas combinações, sempre combinações de mais fácil acesso, tá? Para facilitar isso também. Então, colocando aqui de duas a três colheres, né, eu quero tentar fazer uma pirâmide assim, ó. Não vai ficar assim, 100%, mas aqui estamos focando. Para que eu quero focar nesse formato novo, diferente, para fazer um incenso, né? Para ativar essa questão da geometria sagrada. Para quem trabalha com espiritualidade, sabe desse poder que a pirâmide traz, esse poder de conexão, né? Então, nós vamos fazer ele piramidal mesmo, tá? Colocando aqui, eu vou pegar álcool 70, atentem-se a isso, tá? Não coloque nem um grau maior, nem um grau menor, porque é o que pode acontecer, tanto maior quanto menor. Ele pode não secar da maneira adequada e esfarelar inteiro, ou ele pode ficar úmido demais e aí não querer acender depois e vai dar um problema. O álcool 70, ele é ideal para fazer isso, eu já fiz teste, depois eu vou mostrar acendendo também para vocês verem, tá? Vou pegar aqui, vou colocar uma tampinha, vou colocar umas duas. Eu estou acompanhando aqui também, porque o que acontece? Essa receita, ela não tem bem uma especificação e também não tem como errar, tá? Você vai fazendo, vai testando, você vai ver que vai dar certo. Então, vou pegar aqui, vou limpar, energizar e vou misturar tudo o que tem aqui com esse álcool. O que você vai ter que fazer? Não pode deixar nem muito molhado e nem muito seco. Então, por exemplo, ah, ficou muito seco, eu vou lá e coloco mais um pouquinho de álcool. Que no meu caso, que eu já estou vendo, eu misturei, eu acabei jogando muito do que tinha dentro do pote. Então, eu acabei que misturei bastante. Então, o que acontece? Está esfarelando. E a gente não quer que fique esfarelando. Por quê? Porque senão, depois, na hora da secagem, vai rachar inteiro e não vai ficar firminho. Então, eu vou fazer isso aqui de novo. Ah, mas eu acabei abusando aqui no álcool e joguei demais. O que acontece? Você vai lá, pega mais um pouquinho, por exemplo, canela. Vou pegar mais um pouquinho da canela em pó e vou misturar. Até que ele fique na consistência que eu quero. Então, não tem erro, tá? Você não vai errar. Não deixe muito úmido e não deixe muito seco. Vou misturar bem aqui. Você olhando para ele assim, ó. Enquanto você vai fazendo, você já vai saber que deu certo, tá? Não precisa ficar com medo de errar, não. E é só ir tentando. Tenta uma vez, tenta duas vezes, vai fazendo. Mas é bem facinho de acertar o ponto. Vou pegar na mão mesmo aqui, ó. Tá bem legal, não tá? Extremamente úmido e nem seco. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa mistura. Vou pegar aqui o restinho. Não quero deixar nada. Vou pegar o restinho aqui. Vou firmar bem. E o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui no pratinho. Espero que seja dando pra ver. Vou fazer uma pinça. Assim, ó. Fazer uma pinça com os dedos. Fazendo formatinho de pinça. Vou pegar dos dois lados essa pinça. E vou segurando. Tá? Eu vou modelando ele pra ficar no formato. Ó. Expectativa versus realidade. Não precisa ficar perfeito, tá? Ainda mais se for o seu primeiro. Não precisa ficar perfeito. Porque você vai utilizar isso daqui depois, né? Agora, se você já tem uma habilidade manual melhor pra fazer isso daqui, eu não tenho. E mesmo assim eu consigo fazer, tá? E eu não tenho muita habilidade com isso daqui, não. E eu consigo fazer. Eu achei bonito. Acho o cheiro excelente. O álcool deixa esse cheiro, né? Bem acentuado que você colocar aqui. E você vai lapidando. Você vai formando, vai fazendo. Formatinho de pinça e vai puxando. Da base até em cima. Vai fazendo assim, ó. E ele vai se formando sozinho. Claro que se ficar torto, você dá uma puxadinha. Se aqui você perceber, ó. Aqui você vai fazendo. Vai modelando. Se você for mais perfeccionista, né? E vai transformando. Vai fazendo. Eu já gostei assim. Então, ó. Eu gostei assim. Vou deixar. Tem gente que faz isso daqui com uma renda extra, né? Ah, eu vou fazer pra vender. Depois coloca num saquinho, vende. Imprime pra que que serve. E vende, né? Faz um kitzinho com três. Pra ser mais lucrativo. Você não gasta quase nada. Pra fazer isso daqui. É bem baratinho. Uma garrafa dessa daqui vai durar quanto tempo? Né? Você usa muito pouco. Então, o que que você vai fazer agora? Depois que você já modelou. Eu ainda vou modelar depois do vídeo um pouquinho mais, tá? Mas aqui só pra não ficar gastando tempo de vocês. Então, o que que você vai fazer? Você vai deixar esse pratinho. Num local com ventilação, tá? Mas não vai deixar no sol. Por quê? Pra não evaporar com muita rapidez esse álcool. Senão vai rachar. Você vai deixar num lugar que não tenha umidade. Que não tenha mofo também. Mas vai deixar ventilando naturalmente. Tá? Durante três dias. Quando passar esse período. É de dois a três dias. Eu deixei três pra garantir. Soltou do prato bem facinho. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Fiz uma brincadeirinha. Que era pra se assimilar com isso daqui. Vou mostrar já já pra vocês. E aí você vai deixar esses três dias ali. Depois tira do pratinho. E está pronto. Então a recomendação é. Lembre-se. Deixe em cima de alguma coisa. De um armarinho. Que tenha ventilação. Mas não deixe no sol direto. Tá? E não deixe num lugar fechado. Porque precisa dessa ventilação. Pra evaporar adequadamente nesse tempo. Uau. Tá? Aí vocês vão modelando. Vão fazendo conforme vocês acham mais bonitinho. A utilização dele. É colocando fogo direto aqui. E deixando assim. Bonitinho. Se você tiver também um caldeirão como eu. Você pode jogar ali dentro e tacar fogo junto. E isso vai do que você quer. Lembrando. Quando você está trabalhando com alguma coisa. Pra parte espiritual. Que você quer. Né? Esse resultado. Que você quer se aproximar disso. Você coloca a sua intenção. Então em todo o processo que você está fazendo. Até modelar. Coloque a sua intenção. E isso dá total diferença nos resultados que você vai obter. Tá? Então você faz isso. Mentaliza. E lembre-se que eu já disse isso outras vezes. A conjura é importante. Que é o que? Eu verbalizar. Eu ativo a propriedade do elemento. E falar. Tem muita gente que acha que é só pensar. Não. Você vai pensar. Você vai mentalizar. Mas pra isso daqui você precisa verbalizar. Que é o que? É tirar daqui de dentro e colocar pro mundo. Se a gente usa isso daqui na matéria. Que é onde nós estamos. O nosso reforço verbal também vem pra matéria. Tá? Então eu vou pegar agora o que eu já fiz três dias atrás. Que já secou. E vou mostrar pra vocês acendendo ele de fato. Tá bom? Então pessoal. Agora eu vou pegar aqui. Ele sequinho depois de três dias. Tá? Já aqui mostrando pra vocês em vários ângulos. Pra gente fazer a queima. Eu resolvi de fazer uma brincadeira aqui. Pra assimilar com aqueles outros de varetinha que a gente encontra por aí. Eu peguei um pedacinho, um palitinho, né? E fiz em volta aqui. Pra deixar ele assim também. Mas foi uma gracinha só. Isso daí vocês utilizem da criatividade de vocês. Tá? Então olha lá. Nós vamos pegar e vamos acender isso daqui. Pra deixar no ambiente. A gente coloca ele aqui. Se você tiver um acendedor. Você pode utilizar. Eu vou utilizar aqui na chama da vela. Ele pode demorar um pouquinho mais. Tá uma chama pequena. Mas eu vou deixar ele queimando aqui. Só pra acender mesmo. E eu vou fazer com essa gracinha aqui também. Se por acaso você der uma olhadinha e ver que não acendeu. Você vem de volta. Esse tá aceso já, tá? Mas só pra mostrar pra vocês. Vocês voltam aqui. E tá aqui, ó. A fumacinha saindo. Não sei se tá captando bem no vídeo. Então como você pode utilizar? Pode deixar ele aqui no pratinho. Que ele vai subindo essa fumacinha. Nem todos vão ficar com uma fumaça tão grande. Vai ficar uma fumaça talvez mais reduzida. Se por acaso você vê que no meio do processo ele tenha apagado. Você acende de volta. No que eu fiz teste, não apagou, tá? Inclusive também assim, ó. Não apagou. Você pode, se você tiver um caldeirão, igual eu faço. Quer deixar queimando dentro do caldeirão? Quer colocar fogo nele inteiro? Coloca, tá? Eu utilizei ele dessa maneira aqui. E ficou perfeito, tá? Então, eu vou deixar ele fazendo a queima. Ó. Ah, eu deixei um tempo. Percebi que eu quero colocar de volta aqui. Você vem. Sem problema nenhum. Quer deixar mais um pouco? Tem gente que quer deixar mais? Não tem problema. Você queima, você deixa ele num cantinho ali. Tá? E fica bem tranquilinho queimando. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá? Que isso ajuda bastante. O meu Instagram é arroba nova aerolístico. Se você quiser ir lá ver meu conteúdo. O site é novaeraterapias.com, tá? E eu espero ver você nos próximos vídeos por aqui novamente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.